Olá, meu povo, tudo bem? Tô passando aqui por mais uma dica da semana e essa dica, gente, é uma coisa bem relacionada ao dia a dia que acontece muito, tá? Porque muitas pessoas têm dúvida a respeito disso e aí a gente vai tentar trazer um esclarecimento mais técnico pra você pra você ficar ligada e não errar mais, tá? Se o pai tá devendo pensão, pode ter acesso aos filhos. Gente, você vai entender agora a dinâmica da situação. Em primeiro lugar, a gente tem que falar aqui que o direito de visitação é um direito do pai ou da mãe que não tem a guarda dos filhos poder visitá-lo e ter em sua companhia. Essa forma pode ser que vocês acordarem ou pode ser via judicial. Então, é o direito desse pai ter acesso ao filho que não tem a guarda, certo? A finalidade é evitar o quê, gente? Que faça a ruptura dos laços familiares, entendeu? E garantir que essa criança tenha um pleno desenvolvimento físico e psíquico, tá? Porque a visitação não é um direito só segurado do pai e da mãe. É também um direito do menor. É o direito do filho conviver e reforçar esse vínculo paterno-materno, tá? E o direito de visita aos filhos só pode ser restringido por ordem judicial. E essa medida usada, ela é em casos específicos, tá, gente? Não é qualquer caso também não, tá? Eu vou dar exemplo aqui. Quando a segurança do menor se encontrar em risco. Aí o juiz acaba fazendo o quê? Restringe o direito de visitação, tá? E agora começo a responder as perguntas relacionadas aí, ó. Se o genitor proíbe, tá, a visitação por conta própria, tá? De nega a criança ter o convívio com o pai ou com a mãe, ele pode pagar uma multa de descumprimento de acordo. Ou também por, se for entre as partes, né, esse acordo, ou por descumprimento de decisão judicial. E pode ainda, tá, ser processado por alienação parental, tá? Porque você tá negando o convívio desse pai ou dessa mãe com a criança e ela crescer bem. Quer ser feliz, quer ser saudável. Porque tem que ter o desenvolvimento psíquico e físico, gente. Não é só a questão da alimentação, tá? O correto, gente, quando um dos pais, tá, proíbe a visitação do filho, é fazer o quê, gente? É acionar a justiça, para quê? Obrigar o genitor que tá negando, tá, o acesso, regularizar a situação, tá? E sob pena de ser preso ou ter bens apreendidos, tá? É, dessa forma, gente, o direito de visitação não está atrelado, lembra-se disso, à questão do pagamento de pensão. Mas para preservar as relações familiares do menor, para ele se desenvolver o quê? Melhor emocionalmente, psicamente, tá? E também ter um desenvolvimento saudável. Porque isso, gente, que se faz quando a criança tem o acesso aos ambos os pais. São crianças bem desenvolvidas, são crianças que conseguem encontrar a diferença entre os pais, que não são mais marido e mulheres, mulher. Mas também sabem que ali acabou uma relação, mas existe sempre um pai, sempre existe uma mãe, tudo bem? Gente, é isso aí, a dica. Espero ter respondido a pergunta. E já sabe, né, gente? Aquele compromisso, se você gostou do vídeo, dá um ok. Se você conhece alguém que tá passando por essa mesma situação, mandem isso em vídeo, compartilhem, né? E até a próxima dica. Até a próxima, gente. Um forte abraço. Um forte abraço.